Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e olha só, Taylor Swift termina seu namoro com Joe Alwyn, namorado de 6 anos, né? Fontes do Entertainment Tonight e agora também confirmados pela People disseram que o relacionamento chegou ao fim. Segundo as informações, terminaram de forma amigável porque o relacionamento apenas seguiu seu curso natural e que é por isso que ele não tem sido visto na nova turnê de Taylor Swift. Um relacionamento que foi o motivo de muitas letras de Taylor Swift, informações recentes diziam que até estariam noivos, mas informações de Entertainment Tonight e People é praticamente certeza que realmente não estão mais juntos. É aquela história, né? Tudo chega ao fim, todo relacionamento chega ao fim. Difícil aquele casal que vai ficar entre aço pra vida toda junto, não é? Difícil. E olha, quando termina de forma amigável, é um sinal muito forte de que estava sem graça o relacionamento. Porque quando tem um conflito e termina não querendo terminar, aí fica aquele sentimento. Mas quando termina de forma amigável, se foi isso mesmo, é porque estava chato, estava rotineiro, não estava mais legal, não teve drama nenhum. E é um relacionamento que termina pra nunca mais voltar, geralmente é assim, né? Óbvio que fãs ficam tristes pelo fim de Joe Alwyn com Taylor Swift, mas se estava chato é melhor terminar, né? Amigável, relacionamento seguiu seu curso, muito frio essa forma de terminar, né? Mas, por enquanto, essas são as informações. Deixa os comentários da sua opinião, até a próxima, tchau pessoal.